E de repente essa barrinha aqui não para de piscar é quem mais sabe sobre você? É quem sabe todas as coisas que você não tem coragem de publicar pra todo mundo ver. Porque essa pergunta tá errada, não tá não? Não devia ser o que você está pensando. Seria mais honesto que você quer que as pessoas vejam o que você está pensando. Gostei, mas olha... Amiga! Nossa! Tá ligado que a primeira vez é uma merda. Juliana! Vem! Vem pra quadra! Por que o mundo não vai esperar não? Eu quero aqui pra você colocar... Apurá! Vem! 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 Obrigado.